O Jardim do Túmulo, em Jerusalém, é um dos locais mais visitados pelos cristãos evangélicos. Neste lugar, pessoas de diversas nacionalidades celebram a ressurreição de Cristo. A história deste lugar começa quando o general Charles Gordon encontrou o local em 1883. Na ocasião, ele observou um penhasco rochoso que parecia ser o lugar da caveira, ou gólgota, local onde Jesus Cristo foi crucificado. No interior da tumba, há símbolos cristão muito antigos que alguns acreditam ser algumas das evidências de ter sido este o local. A Bíblia não indica claramente onde Jesus morreu. E hoje é praticamente impossível afirmar categoricamente onde seria este lugar, pois Jerusalém foi destruída várias vezes, alterando a geografia do local. Porém, para os cristãos, o que interessa não é o local, mas o que aconteceu ali. No Evangelho de João, capítulo 19, encontramos a narrativa da morte de Jesus. Porém, no verso 41, existe um detalhe que me chama muita atenção ao descrever o local onde Jesus foi sepultado. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Neste jardim, havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Este capítulo contém diversas lições preciosas, mas eu gostaria de destacar o detalhe de ser mencionado este jardim, no qual o túmulo de Jesus estava localizado. A Bíblia apresenta a descrição de muitos jardins. Alguns são mais importantes que outros. O primeiro jardim mencionado na Bíblia é chamado de Éden. Este foi o lar de nossos primeiros pais. Porém, ali foi cometido o primeiro pecado. Daquele jardim, a morte se espalhou para toda a humanidade e a condenação alcançou a todos nós. O jardim do Éden é o símbolo do fracasso humano, daquilo que era bom, mas que foi perdido por nossas escolhas erradas. Porém, Deus tem prazer na restauração. Por isso, Ele enviou o Seu Filho para descer a este mundo como o segundo Adão. Ele se entrega para morrer no lugar do primeiro Adão. E no dia do seu sepultamento, a Bíblia menciona que seu túmulo foi colocado em um jardim também. Enquanto que do primeiro jardim se espalhou a morte, deste segundo jardim se espalhou a vida. E sabe, a grande mensagem que o segundo jardim nos ensina é que Deus pode restaurar, o que aparentemente não tinha mais solução. A Bíblia É que Deus vai tever, que temos法 de irgio a mình. É que Deus vai ter parliamentary.